Uma mulher moradora de Teoflotone foi parar na delegacia depois que a polícia achou na casa dela drogas e munições de vários calibres. O Antônio Pesce tá chegando pra contar. Que confusão é essa, Fã Antônio? Pois é, Nicomédias. A polícia militar monitorava um imóvel na zona sul de Teoflotone, no bairro de Santo Antônio, e observava o entressai de pessoas e levantou suspeita que poderia ser um local para o comércio de entorpecentes. E aí, em determinado momento, os policiais decidiram fazer a verificação e chegaram até o imóvel e encontraram a mulher. Dentro do imóvel, o material tá aí, Nicomédias. Substâncias semelhantes a maconha, cocaína, crack, mas também munições. Munições em vários calibres. Por essa razão, a moradora foi presa em flagrante, levada para a delegacia para explicar se o material é dela, se o material é de outra pessoa, ou se o material é de outra pessoa e ela consentia que ficasse dentro do imóvel. Então, tudo isso vai ser explicado. Mas é uma ação da polícia militar que monitora constantemente os locais para o comércio de entorpecentes. E como a gente tem falado, Nicomédias, nos últimos dias, a respeito de ações da polícia militar no enfrentamento ao comércio de entorpecentes, apreensão de armas, munições. Em algumas circunstâncias também a polícia foi recebida a tiros, mas continua. E em vários pontos da cidade. Então, é Zona Sul, é Zona Norte. Falamos essa semana do bairro Freidimas, agora no bairro Santo Antônio, na Zona Sul. E vem mais informações, Nicomédias, a respeito de ações preventivas que a polícia tem feito para dar paz e tranquilidade e evitar esses embates de grupos criminosos na cidade, Nicomédias. É. Paz e tranquilidade para toda a região, né, Fantônio? Ah, a pessoa está mexendo com o treinado errado aí. Só encrenca. Só encrenca. Agora gasta com o advogado, fica todo enrolado. Ah, vai ter que dar explicação. É, Fantônio, não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. Obrigado, Fantônio. Depois você volta aqui. Fantônio e Peço e Vitor Cuíto.